TUC-CHIPS Fala pessoal do TUC-CHIPS, sejam bem-vindos a mais um comparativo e hoje temos Galaxy M31 vs. Redmi Note 9 Vamos começar com a tela No Galaxy M31 temos uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas resolução Full HD+, proporção 19.5x9 superfície útil de 84% e densidade de 403 pixels por polegada Já no Redmi Note 9 temos uma tela IPS de 6.5 polegadas resolução Full HD+, proporção 19.5x9 superfície útil de 83% e densidade de 395 pixels por polegada E se tratando de hardware, no Galaxy M31 temos o processador Exynos 7 Octa 9611 com 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento e ele faz 180 mil pontos no AnTuTu Já no Redmi Note 9 temos o processador MediaTek Helio G85 com 3 ou 4 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento e ele faz 205 mil pontos no AnTuTu Câmera No Galaxy M31 temos a câmera principal de 64 MP a lente grande-angular com 8 MP, modo retrato 5 MP, lente macro 5 MP, frontal com 32 MP e grava vídeos em 4K Já no Redmi Note 9 temos a câmera principal de 48 MP, lente grande-angular de 8 MP, modo retrato com 2 MP, lente macro 2 MP, frontal com 13 MP e também grava vídeos em 4K Outras especificações No Galaxy M31 temos uma bateria de 6000 mAh, com carregamento rápido de 15W, Bluetooth 5.0 e o aparelho pesa 191 gramas No Redmi Note 9 temos uma bateria de 5020 mAh, com carregamento rápido de 18W, Bluetooth 5.0, certificação IP53 e o aparelho pesa 199 gramas Esse foi o vídeo, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta sugestão para o próximo comparativo e até o próximo vídeo